Nós vamos atravessar a cidade, vamos sair do Patinho, do Trevo, até o Trevo da Patrolinha. Esse será o trajeto da grande carreata e lá próximo, então, o Trevo da Patrolinha, como de costume, tem a benção aos colonos e motoristas. Vamos distribuir ao longo da carreata envelopes, onde a pessoa pode colocar o nome, o seu nome, para depois concorrer a brindes, nós ganhamos muitos brindes na cidade também, vamos distribuir os brindes, então, não esqueça de levar no carro uma caneta para preencher o nome e vamos distribuir também as medalhinhas de São Cristóvão para todos na hora que recebem a benção para terem no seu carro, para terem na sua carteira e assim também é um sinal de proteção. Também no Trevo da PR 280 é tradicional a benção àqueles que estão transitando e passando por esse caminho e assim levam a benção por todas as estradas do nosso Brasil. Todos convidados a participar, claro, com segurança, todos estarão nos seus veículos, né, padre? Por isso que é possível a realização. Exatamente, isso tudo está sendo muito bem organizado também com as pessoas que vão ajudar na benção, nossos ministros e as lideranças, o conselho aqui da matriz, para que nós possamos ter a grande carreata com alegria e benção, mas com todos os cuidados também.